Obrigado pelo convite. Minha mensagem é bastante singela, pequena. Depois posso individualmente falar mais detalhes sobre coisas que talvez suscitem interesse de alguns. Para quem não sabe, porque nós somos muito low profile, nós somos uma organização baseada nas Américas, nos Estados Unidos para baixo. Nós estamos em mais países do que qualquer outra empresa, em número de países na América Latina, pouca gente sabe. Bem, dentro desse aspecto, a gente atende corporações, mas a gente só não atende corporações. O projeto de escolas da Colômbia é nosso, são 5 mil pontos. A gente instalou o GESAC aqui, quando ele era de outro fornecedor, a gente já tem experiência em megaprojetos de inclusão digital ao longo do continente. Estamos trabalhando no Peru, estamos trabalhando no México, num outro programa de inclusão digital. Talvez nós sejamos hoje uma das empresas mais ativas no setor de inclusão digital nas Américas. Bom, se vocês forem olhar as pilares do modelo, e isso aí eu tirei já lá do próprio ministério, era a competição, universalização com uma faixa de qualidade. Isso era o pilar do modelo da Lei Geral de Telecomunicações, que foi feita em 1997. Aí a gente se pergunta, e essa é a minha contribuição, até que ponto nós fomos bem-sucedidos. Eu acho, claramente, que a competição não foi atingida, o nível de competição que se esperava. Por quê? Porque houve, claramente, a questão do insumo, do recurso essencial. Na área de telefonia celular, todos nós falamos que há uma competição. Claro, por quê? Todos começaram do zero, todos montaram a sua rede, todos tiveram igualdade de condições. E o que acontece? As incumbens, por ter esse insumo essencial, possuem terreno aberto para dominar outros mercados potencialmente competitivos. E o que me causou bastante estranheza, e eu já participei de outros seminários, é que, estranhamente, alguns consultores, a própria Natal, acham que o mercado é competitivo. Então, isso causa uma grande surpresa, eu queria 10 segundos de reflexão aí de vocês. É verdade isso? Não existe nenhum monopólio, nenhum duopólio, sei lá o que seja? Bom, o que é insumo essencial? Porque muita gente diz assim, não, mas vocês querem usar o insumo do outro porque vocês querem tirar vantagem disso. A questão única e exclusiva é que a definição de insumo essencial é algo que precisa para que haja competição e que não possa ser replicado. Não é que ele não possa porque eu não posso pôr um trilhão e meio, um trilhão de dólares. Eu posso pôr um trilhão de dólares aqui e fazer uma outra. Só que, economicamente, não vai ser viável. Nós fizemos isso na Argentina. Nós colocamos milhares de quilômetros de fibra urbana e interurbana, como outros fizeram aqui e foram engolidos pelas encâmbates. Não é economicamente viável criar uma planta similar, a não ser em alguns mercadinhos específicos. Todo mundo quer pôr fibra na berrine. Mas e os outros lugares? Então, esse unbundling, e aí eu sou totalmente contra não ser muito específico no próximo modelo, porque sempre fica para depois a regulamentação. E essa regulamentação nunca acontece. Até agora eu não tenho uma bundling. Bom, na execução do modelo, que eu acho que houve esse problema, as regulamentações previstas, não se materializaram. E a fiscalização não é uma fiscalização sob o ponto de vista competitivo. É uma fiscalização sob o ponto de vista de execução de métodos de universalização. Então, e a atitude é o que me traz bastante surpresa. O modelo é um sucesso, está tudo bem, sob o ponto de vista competitivo. Nós estamos vendo aqui que vários apresentadores disseram o seguinte, olha, os celulares devem convergir com as fixas. Bom, então agora a gente vai ter menos players ainda no mercado, maior concentração. Isso tem que ser visto. Como o Yogi Berra foi muito citado aqui em outra apresentação, eu queria deixar alguma coisa para que vocês pensassem. Obrigado. Obrigado.